Boa noite a todos, às senhoras, aos senhores. Meus cumprimentos ao Congresso em Foco e ao trabalho que vocês desenvolvem. Eu quero, de uma forma especial, dizer que este evento tem uma relevância ímpar para todos nós. No momento em que tentam desacreditar a classe política e tentam nivelá-la por uma base que não é a que existe no Congresso Nacional. Existem bons parlamentares, deputados e senadores que trabalham, que dedicam o seu tempo a buscar alternativas e saídas para o país. Nós acreditamos na democracia. Não existe democracia se é um Congresso forte. E acredito também que nós vamos sair da crise apoiando um setor que eu tenho orgulho de representá-lo há muitos anos, desde meus movimentos ruralistas até a Câmara de Deputados em cinco mandatos e no Senador da República agora. Um setor rural que é orgulho para nós brasileiros, que tem o Código Florestal mais exigente e completo que se exige no mundo. E nós somos os únicos que produzimos o boi verde, o boi herbívoro, que não toma anabolizante e muito menos se alimenta de resíduos de animais. Nós temos uma agricultura com altíssima tecnologia. Já vamos esse ano para mais 228 milhões de toneladas de grão. Eu tenho certeza que esta área é a área que mais absorve hoje a modernidade e mostra como se produzir com qualidade. É um orgulho enorme poder hoje representar a área da economia que sustenta essa nação, que dá superávit na balança comercial e, ao mesmo tempo, no seu trabalho social que mais emprega. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado. Obrigado.